Oi galera, tudo bom? Sou eu, Dandarte, como vocês conhecem. E eu quero dar uma passadinha aqui rápida no começo do vídeo pra falar por que não teve vídeos no canal esse tempo todo. Não tem vídeo há muito mês atrás, não, meses atrás, desculpa. Então, o que aconteceu foi que o meu celular, ele, tipo assim, ele é muito velho, ele tem uns 4 anos. Aí, ele não é tão bom como era antigamente, então trava muito e não tava dando pra jogar direito. Aí, ainda as outras séries lá que eu tinha, Minecraft Survival, Minecraft Aventura com Addams, não deu pra mim salvar o mundo, aí eu perdi o mundo. Mas, agora eu tô com o celular, que tá melhor do que antes, e eu acho que essa vai. Eu acho que agora, dá pra gravar um vídeo, agora dá pra gravar o vídeo, então, bora pro vídeo. E aí, galera, beleza? Estamos aqui pra começar um novo vídeo, e o vídeo de hoje, a gente vai começar o novo Survival com essa skin aqui do Goku, no mini gatinho do Goku. Então, bora pro Survival. Pessoal, já tô aqui no mundo, já carregou o mundo, e eu criei outro mundo, que aquele lá não dava de jeito nenhum, porque era só ir aí pra todo lado. Então, eu criei um novo mapa. Então, vamos aqui pegando a madeira de expulso, porque a gente nasceu aqui, em cima da árvore, e eu vou ter que pegar a madeira de expulso e o Rude. Eu falo expulso e o Rude é o nome que era, mas aqui no Minecraft PE, em português, tá aberto. E no PC, antigamente era expulso, agora tá expulso e o Rude, agora tá expulso e o Rude lá no PC. Aí eu falo assim, mesmo, e aqui, bom, ali na frente já tem uma caverna, isso é bom. Tomara que você já é uma caverna das grandes. E eu já tô com um graveto. Bom, ainda tô com a skin do Goku, porque achei muito legal essa skin. E eu já tentei gravar vídeo três vezes, só que não deu certo. Esse vídeo aqui talvez saia no dia 11 ou no dia 10, eu não sei. Porque eu não gravo no PC, como vocês sabem. Gravo no celular, e às vezes não dá pra saber quando vai sair o vídeo. Porque tem que esperar carregar. Quem é YouTube e gravar no celular sabe como é que é. E o meu som, vocês podem ver, tá mais baixo, que é pra pegar mais a minha voz. Mas, sem ficar muito baixo, é, eu, no próximo vídeo eu já aumento pouco. Tá travando pouco, tá. Porque o meu celular é ruim, né. Mas, Dá pra jogar pelo menos. Eu tô tocando muitas vezes na tela, só que não dá pra pegar. Eu vou adentrar nessa caverna aqui. Se ela for pequena, eu vou ficar por aqui mesmo. E aqui, é um problema bom pra ficar de primeiro. Mas eu não pretendo só ficar aqui. E abrir a vitória sem querer. E, às vezes eu clico na seta do próprio celular, porque... Ai. Caraca! Deve ser spawn, 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 spawn. Sai, sai, sai. Foi mal. Ai, meu celular, meu celular tá travando. Sai, sai, sai. Eu morri, pessoal. Droga. É, quando vocês viram, eu morri agora. Eu morri pra lá. Então, eu vou vir pra cá agora. Nossa. Aqui é uma área muito mais diferente do que lá. Lá, só floresta. E aqui tem até... Árvore... Árvore de bétula. Ih. Daqui é uma ravina. Ai, tá travando muito, pessoal. Eu não sei o que acontece. Ah, é uma caverna. O normal, qualquer. Ainda... Que tem ferro, eu já vou pegando ele. Eu vou fazer outra... Eu deixei lá no lugar, quando eu botei no chão. E aí vieram... Os... Zumbis. Que... Talvez a gente volte lá pra pegar os palos. Quando tiver toque de cedo. Vamos pegar ferro. Bom. É... Deve ser... São outros ferros. Outros ferros. Isso mesmo. Na sério, eu pretendo fazer... Muitas coisas. Eu... Quero que ela não seja tão... Tão curta. Tão curta. Sério. Que nem as outras... Que nem todas as séries que eu faço. Que sempre dão errado. Mas eu... Eu quero muito gravar... Eu quero muito gravar... Vídeo. E... Pra isso... Eu acho que eu vou ganhar um celular novo. Aí vai ficar melhor pra... Pra eu gravar o vídeo. Bom... Vamos aqui... Vamos aqui... Fazendo espada... E machado... Eu vou pegar aqui um pouquinho de pedra... Mais... Pedregulho... Quer dizer... Pra mim... Fazer uma fornalha. Mais um. E a gente já vai... Acho que é só não se fala... O... A gente vai fazer um escudo que é muito bom. Eu vejo que ele é muito bom no Minecraft. Eu vou assar com a madeira mesmo. Depois eu pego mais. Agora... Dá pra me pegar com o machado. Bom... Eu vou até entrar aqui pela caverna. É... Sabia que tinha escrito por aqui. Eu tava escutando. Ele já tocou uma festa em mim. Ali tem... Carvão, eu acho. Não tem não. Carvão não. Eu vou ver se aqui tem carvão. Não. Aqui tem ferro. Talvez seja muito... Ai meu Deus do céu, Meg. Vocês viram o que aconteceu agora? Caraca. Eu fico até com medo. Olha lá. O clipe lá embaixo. Tem os ferros aí. Eu tô com medo de pegar esses ferros aqui. Deixa eu ver o bagulho. É, dá pra pegar ele sim. Vocês viram aqui. Vem aqui. Aqui tem bloco. Aqui também tem bloco. Mas não assim eu vou... Ai! Aranha. Eu vou gerar pra mim não cair. Aí, outro ferro. Ah, não. Cadê a aranha? Cadê a aranha? Ah, não. Escreveu outro. Fala pra tu ver, toma. Aí, galera. Primeiro... Primeiro uma que a gente vai matar, eu acho. Sai daqui! É porque ele não tá vindo pra frente. E tem mais gente aqui embaixo com ele. Eu tô com medo de matar ele. Ai, cai. Pega, pega tudo. Ai, como é que eu vou subir agora? Ah, tô sem bloco. Tô sem bloco. Droga, droga, droga. Caraca, eu sei que o corpo tinha explodido. O The Play Seguiré. Ah! Explodiu. Tô sem bloco, tô sem bloco. Droga. Bora. Pega, 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 pega. Eu queria pegar logo diamante, só que eu acho que não vai dar pra pegar diamante. Pelo menos esse vídeo. Talvez... No... Pra que há dois vídeos dá. Eu botei bloco ali, sim. Se vocês verem escutando alguma coisa, sabe... É, gritando, sei lá, alguém gritando. É porque é meus vizinhos. E aqui onde eu moro é uma avenida. Eu já falo que era uma vila em um vídeo. Só que é uma avenida. E eu aprendi. E bora voltar lá onde é que tava os nossos ferros. Porque ferro... Eu não quero pegar algo. Pessoal, eu vim aqui pegar madeira. Pra assar mais os outros ferros que eu tinha pegado. E... Veio uma... Veio vários zumbis aqui de novo. E eu não quero perder o zumbi. E toda vez que eles tão travando. Eu não sei porquê. Já logo ali na frente já vou. Eu já vou nela daqui a pouco. E já ficou de noite. E... Eu dei... Eu dei... Spawpoint aqui. Pra quando eu morrer. Ah, tá travando muito, cara. Não dá pra jogar direito. Por isso que eu não tô... Ai! Ai, é travada. Por isso que eu não tô gravando vídeo pra vocês. Mas eu vou gravar sim. Mesmo... Porque... Porque... Eu não quero deixar ser sem vídeo, cara. Eu achei muito tempo. Ai! Travando. Tá travando muito. Ai! Até pra correr na ovelha. Tá travando. Isso porque a gente não... Isso porque eu ainda não fui nunca no dente. Para, para. Para de travar. Acho que agora parece travar. Ah, não. Pera aí, não. Eu matei a ovelha. Sem querer. Ai! Tá travando muito. Bom. Eu queria achar... É... Mais... Como é que eu vou falar? Eu queria ter achado mais... Lã. Só que eu tô sem. Eu cliquei na funcional sem querer. E... E eu vou fazer um escudo pra mim. E... Um peitoral. Ainda faltou certos. Pronto. Aí, eu gastei todos. Agora, eu vou colocar todos os meus irmãos. Vou colocar aqui o escudo. Na mão esquerda. Não. Mão direita, eu acho. Ah, depois eu vejo qual é a mão. Volta. É... É a mão esquerda mesmo. E aqui, eu vou botar a carne... O carneiro cruu aqui. Pra assar. Vou botar com o saco aqui. Velho. E agora, eu vou... Ai, tá travando muito. E agora, eu vou tentar pegar... Madeira com vocês. Espero que... Não trave muito. Até chegar lá. Ah, o negócio ali sem querer. Eu sei que é muito perigoso. Ele é uma aranha. Aí, eu sei. Eu tô escutando o esqueleto. O esqueleto é muito ruim. Ai. Agora que eu percebi. A maioria dos bichos. Que... Que a gente pensa no Minecraft. É... É... É humanos. Só que... Mortos. O zumbi. É um... Mão... Que... É um... Mão... 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 Galera, eu tô falando que... Mão... Mão... Eu tava falando que... A maioria dos mobs. Os tis. Que tem. Pra... Você matar. E te mata também. É... A maioria deles são... É... Humanos mortos. Por quê? Um zumbi e esqueleto são... Humanos. Isso faz sentido. Isso faz todo sentido. Bom, talvez não... Seja uma coisa... Que... Todo mundo... Sabe disso. Mas... Pra mim é uma novidade. Que eu pensei nisso agora. E alguém gritando aqui no quintal. Eu não gosto quando isso acontece. E... Eu vou passar o outro vídeo. E vou esperar... Até... Amanhecer. E pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu disse que é esperar até amanhecer. Já até amanheceu. Mas eu percebi... Que... Que o vídeo já tá grande. Então... Eu vou ficar por aqui mesmo. E não se esqueça de... Compartilhar o vídeo com seus amigos. Por quê? A gente até bateu a meta de 60. 60 inscritos pessoal. E isso me deixou muito feliz. E... E... Eu queria que vocês compartilhassem mais. Aí a gente ia poder chegar. Se inscreve-se. E aí o canal ia ficar famoso. Aí eu ia ficar muito... Feliz. E eu conto mais felicidade. E mais vídeos eu ia trazer pra vocês. Bom. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Então... Valeu. E... Fui. Fui. Tchau, tchau.